Começo abrindo aqui a massa, aí eu vou cortar aqui dois retângulos. Na verdade, eu vou usar só um, vou acabar usando só um. Aí, como que eu faço? Eu tenho que tomar bastante cuidado agora, porque toda essa parte aqui do abdômen tá com a massa mole, né? Então, eu tenho que pegar no bonequinho aonde eu sei que já tá curado, pra não estragar. Então, eu venho aqui com o meu retângulo e eu vou abraçar, vou vestir mesmo, bem como uma luva, aqui a minha mão. Talvez você precise ir apertando de pouco em pouquinho, né? E ajuda na aderência e ele vai espalhando aqui também. Bastante cuidado aqui na hora que vai juntar com essa parte. Tomar um cuidado pra ele não rachar, pra não ficar rachado feio. Se rachar, você acerta com a sua ferramenta. Você vai abraçar toda a sua mãozinha aí. Aí, depois que eu fixei ele direitinho, eu acerto aqui as bordinhas, eu corto o excesso. Com cuidado aqui, né? Na parte que ainda tá mole. E eu libero aqui, também deixo certinho a parte dos dedinhos. Tiro toda a rebarba, se ficou feinho assim, rachado e tal. E dá um bom acabamento. Eu marco bem aqui a entrada da mãozinha. Faço uns detalhezinhos aqui de... De vinco. E eu também vou marcar aqui os meus dedos. Pego uma marcação aqui no centro, né? Como são quatro dedos. Eu marco aqui a luvinha. Aí, pra fazer os detalhezinhos da luvinha... Eu pego... Faixinhas assim, né? Da... Da massa aberta. Uma maiorzinha aqui, mais grossinha. Vou fazer... O acabamento aqui. Vou fazer várias marquinhas. Aí, eu vou envolver aqui, né? O meu punho. Aí, eu tento deixar o mais retinho possível. O meu tamanho pra baixo. Aí, pra fazer uns detalhezinhos assim... Eu peguei algumas tirinhas... Eu pego umas tirinhas assim, mais fininhas. Tanto de marronzinho, como de vermelhinho também. Aí, eu... Crio aqui... Os detalhezinhos aqui. E aí Então eu finalizei aqui a luvinha Eu gosto de deixar ela assim Incrementada, não só uma luzinha Uma luva simples Porque ela também Se você for ver no personagem Ela é toda rebuscada E agora é só repetir tudo do outro lado Então agora eu terminei os dois lados Eu vou levar para o forno e depois eu faço os outros detalhes